O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou nesta terça-feira a saída temporária do ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, do presídio para o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O magistrado atendeu a um pedido da defesa, que alega que o político apresentou agravamento do estado de saúde e sintomas de início de trombose. E você, o que pensa desse abuso do Supremo Tribunal Federal com o líder do PTB, Roberto Jefferson? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.